É difícil quando construímos um ambiente seguro para vivermos, que sabemos que ali é nosso lugar especial, onde podemos até afastar as pessoas ou esconder quem somos porque temos medo de nos mostrar, diante do que será dito a nosso respeito ou que possam trazer uma atenção indesejada. Neste vídeo iremos falar sobre o filme Um Lugar Chamado Notting Hill, que conta a jornada de Anna, uma estrela de cinema muito famosa e que acaba se encontrando com William, que trabalha em uma livraria, rolando consequentemente algo entre eles, mas as coisas acontecem de forma que a realidade seja um pouco diferente daquilo que eles vivenciam. No filme, vemos Anna em meio a uma dificuldade em ser verdadeira com o mundo externo. Por conta de sua fama, ela acaba mostrando uma parte de si mesma que é mais uma casca ou um personagem do que realmente quem ela é. Em contrapartida, William, que foi abandonado pela ex-esposa, terá que lidar com uma situação similar com Anna, fazendo com que ele trabalhe o medo de se envolver novamente. Diante disso, podemos dizer que o medo é uma das principais reflexões do filme. Não o medo explícito, mas muito sutil dos dois personagens. E por vezes não admitimos que a origem de nossas atitudes vem do medo, seja porque estamos escondendo ou porque simplesmente não refletimos a ponto de sequer saber que é isso que está nos impedindo. Neste cenário, é muito importante sempre entender nossos momentos, perceber nossos sentimentos. Eles são o caminho para começarmos a entender um pouco melhor de nós, como também como os ambientes nos afetam e o que será preciso fazer para conseguirmos evoluir de uma maneira que nos beneficie. Claro que ninguém nasce sabendo. Então errar é parte de nosso trajeto e uma fonte importante de ensino, para que assim consigamos melhor conduzir as situações. Por isso, se você sentir que alguma coisa está estranha após uma decisão, tome seu tempo e aprenda o que você poderá fazer ou para corrigir, ou para se preparar em uma eventual situação que seja similar. O mais importante é lembrarmos que o medo também pode ser usado como uma energia que nos dá força, e não somente uma energia que aprisiona a nossa verdadeira essência. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que devemos ser verdadeiros, que devemos dar espaço à pessoa que realmente somos e queremos ser. Não temos tempo para ficar de enganações e tramóias, vivendo uma farsa de nossa personalidade. Precisamos reunir a força que existe em nós para ajudar nesse momento e permitir que consigamos seguir adiante, superando as situações de cabeça erguida. Não importa se será desconfortável, não importa se será estranho. O que importa é que estamos dando um passo a uma evolução, nos curando daquilo que um dia nos fez mal, e com isso nos permitindo viver livres e felizes, pois todos nós somos merecedores de um caminho leve e cheio de vida. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode me seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! Tchau, tchau!